Fala galera, se você procura um suporte de celular para trabalhar com o seu celular, eu tenho esse aqui para vocês, que eu vou fazer o review aqui agora para vocês e mostrar como é esse suporte para celular, inclusive pessoal, foi o melhor que eu achei até o presente momento, por conta de tudo que ele entrega, o modo de trabalho com ele, eu já testei alguns outros, mas esse aqui, da It Blue, esse modelinho aqui, eu achei muito bacana, já é o segundo que eu compro inclusive, olha, está aqui o primeiro, primeiro que eu comprei, e eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona e por que eu acho ele tão bacana, inclusive, já adianto para você, caso você queira comprar um como esse, eu vou deixar o link de compra aí na descrição, é só você clicar e comprar um desse aqui e receber na sua casa, eu gostei e vou mostrar para vocês agora o porquê que eu gostei tanto desse suporte, vamos lá. Pessoal, e antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí para vocês, beleza? Tamo junto e vamos para o vídeo. Bom pessoal, vamos lá então, conhecer aqui esse suporte para celular, como eu falei para vocês, se você quer o modelo LE 048 da It Blue, pessoal, como eu falei, caso você tenha interesse em comprar um como esse, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa adquirir. Pessoal, eu gostei muito desse suporte para celular, como eu falei agora há pouco, por conta de tudo que ele entrega, olha isso aqui, é uma qualidade muito boa, já vou mostrar para vocês, e ele tem aí várias opções de uso, inclusive, olha, está vendo, esse aqui foi o primeiro que eu comprei e já estou usando aqui há mais de uma semana, está vendo aqui, olha, esse aqui, e esse eu acabei de adquirir, porque ele vai fazer parte agora também aqui do nosso setup de produção. Então vamos lá, eu vou abrir aqui ele para vocês, esse novo, apesar de já ter esse modelinho aqui aberto como vocês veem, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, mas vamos abrir aí para você ver como ele vem e também é você entender um pouco melhor do que eu estou falando. Vamos lá então, vou abrir ele aqui, caixinha, deu um trabalhinho, e já adiantando pessoal, eu não conhecia essa marca, mas esse aqui é o segundo produto que a gente compra dessa marca, estou pegando aqui o outro, a gente comprou esse fone aqui, tem um review aí no canal também, desse fone, a gente já está usando aqui há mais de 15 dias, tem atendido muito bem, então parabéns aí para a ItBlue, está trazendo uns produtos aí de qualidade para o Brasil. Vamos lá então, abrir ele aqui, eita, já rasguei a caixa toda já, estou meio bruto hoje, acabei com a caixa. Vamos abrir ele aqui para você ver como é que ele vem, olha, vem bem bonito, vem bem bacana aí dentro da embalagem, então aqui dentro não tem mais nada, está aqui, eita, caiu tudo aqui, então está aqui pessoal, olha, está aqui como ele vem, olha, vem bem legalzinho aí dentro da embalagem, tem esse plástico aqui que não vai resolver nada para nós, vou deixar a caixinha aqui para você ver o modelo, então está aí pessoal, olha como ele vem, então ele é bacana também, já adiantando para você, exatamente por conta dessa questão aqui, você pode carregar ele no bolso, você pode carregar ele no bolso, olha aí, vou comparar aqui com a minha mão, olha, vou deixar aqui na minha mão para você ver, você pode carregar ele no bolso normalmente, e olha aqui o tamanho que ele fica, então, o que é bacana nele? Apesar dele ser bem compacto assim, mas olha, eu vou abrir ele aqui, olha, e aí você vê que, olha, já abriu lá embaixo também, olha isso aqui que bacana, olha aí, então aqui você pode escolher a opção que você quer deixar, como está nesse aqui, olha, deixa eu pegar esse aqui que já está mais acostumado aqui no, tá, então vocês viram, eita, espera aí, vocês viram que ele vem aqui, né, olha, depois de aberto você pode fechar a hora que você quiser também, mas olha, você abriu ele aqui, ah, um detalhe, você não vai conseguir perceber aí, logicamente, mas essa base aqui, pessoal, ela tem um peso, ela é pesadinha, então isso mantém, e esse peso junto com essas borrachinhas aqui, ele mantém o suporte fixo, tá, ele não anda em cima da mesa, tá, você trabalhando com ele, ele não anda em cima da mesa, então ele tem essa opção aqui, você pode escolher a altura que você quer deixar, tem essa questão aqui também, então, uma vez que você coloca o celular aqui, você pode deixar aí em várias posições, né, e junto com essas posições, vou mostrar aqui para vocês, aqui embaixo, você pode puxar essa parte aqui, olha, para que abra ainda mais, dependendo do lugar que você vai trabalhar, se houver necessidade, você pode abrir, olha, isso aqui, tá vendo, olha, então tem essa opção de você abrir um pouco mais essa base aqui para dar um apoio melhor, caso você seja necessário, essa parte aqui, ela é flexível, né, mas serve basicamente para apoiar o celular, como vocês estão vendo aqui, olha, apoiou o celular, né, e aqui também ela tem, ele tem uma regulagem, que é essa aqui, pessoal, olha, olha isso aqui, olha, então caso você tenha um celular maior, como é o caso desse celular aqui, olha, ele é maior, né, ele é grande, então você pode, caso seja necessário, você pode puxar aqui, olha, essa base, para que o celular fique melhor apoiado. Eu, na verdade, mesmo nesse celular aqui, eu não uso e não tem problema, então eu uso exatamente desse modo e não tenho problema aí na usabilidade, no trabalho, nas edições que eu faço e tudo mais, né. Fora isso, você ainda tem aqui esse ajuste de altura, olha, tá vendo, olha a altura que fica isso aqui, deixa eu colocar aqui, ó, colocar até o celular do lado aqui para você ver a altura que fica, esse celular aqui é um Samsung A30S, ó, né, então você tem, você vê que eu acho ele bacana exatamente por isso, porque ele tem várias opções aí de trabalho, olha, né, aqui só vai até aqui, mas olha, você pode, aí você pode diminuir a altura, regular a altura que você quiser, né, então você vem aqui e você pode trabalhar com o seu celular para uma edição de vídeo, de foto, ó, você vê que eu consigo deixar ele aqui em várias posições, né, e isso ajuda muito na hora aqui dos trabalhos, né, deixa eu ver aqui esse celular, então na hora do seu trabalho aqui, ele fica bem mais tranquilo e você consegue fazer suas edições e tudo mais, tá vendo aí, ó, olha que bacana isso aqui, e detalhe, em qualquer posição que ele esteja, ainda que você esteja trabalhando aqui, ele não, você não vai ter dificuldade aí com relação a ele mexer na mesa ou alguma coisa assim, tá, ele é muito bacana, geralmente eu trabalho ele, eu trabalho ele nessa posição, nessa altura aqui, né, nessa altura aqui, e aí eu deixo o celular mais ou menos assim, e aí eu venho aqui e faço minhas edições, minhas publicações aí de internet que vocês têm visto, tá, então tá aí, pessoal, esses são os motivos pelos quais eu gostei muito desse suporte, né, suporte aí que é da ItBlue, muito bacana, muito legal, e para a gente que trabalha com produção de conteúdo, caso seja o seu caso também, ele é muito bom também para você levar para uma viagem, porque olha isso aqui, ele é muito compacto, né, então você vai conseguir levar aí para as suas viagens tranquilamente, tá bom, pessoal, então tá aí, mais de uma semana usando, a nossa avaliação é essa, foi o melhor até o momento, a gente já usou alguns outros modelos aqui para as edições, mas sinceramente, esse aqui para celular foi o melhor, e também dá para usar para tablet também, né, só mostrar para vocês aqui, olha, esse tablet aqui não é dos maiores, mas também dá para você usar aí num tablet, caso você queira, você pode pôr o tablet aqui e de repente fazer os seus trabalhos conforme a necessidade, né, tá, ou pode deixar em pé também, caso você queira, né, beleza, pessoal, então tá aí, mais um review, mais um produto aí aprovado, aprovado no uso diário, no uso prático, tá bom, pessoal, então espero que vocês gostem, qualquer dúvida, manda nos comentários, tamo junto, até a próxima, valeu! Bom, pessoal, lembrando que aí no canal tem várias dicas sobre vários tipos de aplicativos e muita tecnologia para pessoas comuns, lembrando também que nós temos lá no Instagram também muito conteúdo, conteúdo rápido aí, para que você possa também ter várias dicas sobre tecnologia na sua mão, tamo junto, valeu!